Olá pessoal, estamos de volta, muito obrigado por sua presença aí do outro lado. Mais uma vez, livros para vocês. Temos aqui em mãos todas as parábolas da Bíblia. Agora são todas as parábolas da Bíblia. Você sabia que existem parábolas no Antigo Testamento? Pois é, este livro aqui vai mostrar para você, para vocês, editora Vida, ok? Todas as parábolas da Bíblia. Herbert Lockheer é o autor deste livro, desta grande obra. E eu super indico, ok? Para todos vocês, estudantes aí da Bíblia, estudantes de religião também, certo? As parábolas de Zacarias e de Malaquias temos aqui. Então, você aqui vai encontrar as parábolas do Novo Testamento, as parábolas de Jesus e as parábolas do Antigo Testamento. Este livro contém cerca de 430 páginas, certo? E fácil de ler, eu gosto desses livros, assim, em duas colunas, ok? Eu acho que, para mim, facilita muito a leitura. E também, eu acho que torna a leitura mais rápida, mais célebre. Então, eu não sei vocês, não sei os senhores e as senhoras, mas, particularmente, eu gosto quando existe essa divisão em duas colunas. Mas, também, as letras são grandes, não são miúdas, certo? Que facilita também a leitura. Você sabia que existem parábolas nos salmos? Você sabia que existem parábolas em Samuel, em Zacarias, em Malaquias, em Micaías? Pois é, parábola no Livro dos Reis. Então, o livro é isso. Livro dos Reis. As parábolas de Salomão. Parábolas do dono da manjedoura, Isaías, capítulo 1, versículo 2 a 9. Parábola do amado e sua amado, o cântico dos cânticos. Aqui é de Salomão. Então, super indico. Parábola de Jeremias. Os cestos de figo e dois cestos de figo. Então, é isso aí. Super indico para vocês, ok? Então, essa é a sessão aqui desse canal. A sessão conhecida como leitura obrigatória. Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tudo bem. Então, vamos lá! Abençoe, bel 카�ção. Vamos lá! E vamos lá! Vamos lá! Obrigado.